Fala galera, fazendo mais um vídeo aqui no meu canal, detonando games galera, matando o guardião da porta. Ele já não é o primeiro guardião como vocês podem ver que já é sem ser, porque ele é do Westeroso, né? Até mais do que eu, eu acho, porque ele tem mais life, parece que ele é um bom ataque, então a gente não pode dar muita bombeira com o cara dele. Então eu tenho um produto pra like. Eu não sei o que é isso galera, eu não posso falar, eu não posso falar. Eu não posso falar, eu não posso falar. Eu já quero tirar um de futebol, né? Bom, eu vou ver o que tem que trazer a porta, se vocês tinham alguma dúvida em matar ele. Eu já sabido, eu vou que fazer, ataque máximo na porta, não me busquei aqui, mas aqui não é capa não, mas pra mim isso aí foi satisfato, ó. Nossa, eu não posso falar, mas não posso falar. Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E...